Oi pessoal, olha só que lindeza, braçávula perrine, olha que show de floração, ela sempre é a primeira que floresce, primeiro aqui em casa no meu cultivo né, vem a floração da perrine, aí logo em seguida vem a tuberculata e a nodosa, a nodosa até costuma florir fora de época, mas essa aqui, a perrine e a tuberculata elas sempre tem o período certo de florir, olha que lindeza pessoal, essa planta já tem um tempinho aqui em casa o desenvolvimento dela é bem lento, é uma planta em relação a braçávula tuberculata e a nodosa, ela é de porto pequeno o vegetal dela é bem pequenininho, as folhinhas dela lembra uma cebola, uma cebolinha na verdade é muito linda essa planta, olha, ela emite floração assim pessoal, tá vendo, tem uma palhinha, aí vem a haste floral olha, aí depois que passa a floração, fica só a hastezinha aí desde quando eu comprei ela, ela já veio assim ó, amarrada nesse toquinho de sanção e tá até hoje, já tem bastante tempo, mas eu aperto assim ó, eu sinto que a madeira tá bem firme então não tem necessidade de tirar ela daqui, eu só vou renovando a adubação aqui acima ó, eu deixo sempre uma trouxinha com adubo orgânico e umas bolinhas do adubo de liberação lenta essa planta, ela é bem tranquila de cultivar, fica no sombreamento de 50% eu faço rega diariamente olha, todas as minhas plantas aqui pessoal, eu faço rega diariamente é uma dúvida que as pessoas sempre me perguntam, como é a frequência das regas mas assim, de uma forma geral, você só deve regar suas orquídeas quando o substrato estiver seco no caso de cultivo assim ó, em toquinho, eu sempre falo que tem que regar todos os dias porque aqui, na hora que a gente molha, a água escorre, então assim, seca muito rápido diferente do substrato, né, quando você cultiva no substrato no vaso, ele demora um pouquinho mais pra secar agora aqui no toquinho não, a água bate e escorre só que essa espécie, né, ela gosta de ser cultivada assim de ficar assim, mais sequinha, ó então, é... a minha forma de cultivo é essa é tanto essa perrine como a abraçávula tuberculata eu cultivo assim, um toquinho já a nodosa, eu cultivo em vaso plástico e dá super certo olha, que lindeza demora alguns dias a floração essa parte aqui, ó, que foi a primeira que abriu já deve ter mais ou menos um assim é uns oito dias que ela tá assim aberta ela demora bastante, vale muito a pena olha, que lindeza maravilhosa aí tem essa outra haste aqui, ó, pra abrir e essa outra aqui que começou a abrir hoje aí tá com as raízes aqui pendente, ó bem saudável a planta olha só que lindeza aí é isso, pessoal, a minha forma de cultivo sombriamente 50%, rega diariamente adubação bocache e bazacote lembrando que o bocache é... eu procuro trocar essa trouxinha aqui, ó de quatro em quatro meses já o bazacote, ele dura mais um pouquinho ele demora oito meses pra vencer então, assim, as vezes que eu não consigo trocar essa trouxinha aqui de quatro em quatro meses por ser muitas plantas aqui no meu orquidário mesmo assim, a planta continua sendo adubada porque o... o bazacote ainda continua, né valendo a... a sua adubação olha só muito linda era isso, pessoal que eu queria dividir com vocês hoje essa lindeza de floração eu espero muito que vocês tenham gostado olha só que delitadeza muito obrigada a todos olha e até o próximo vídeo, pessoal qualquer dúvida relacionada a esse vídeo é só vocês deixarem aqui abaixo nos comentários se você gostou do meu conteúdo eu convido você a se inscrever aqui no meu canal venha fazer parte aqui do diário de minhas orquídeas lembrando, pessoal, que aqui é um cultivo bem simples bem caseiro mas, graças a Deus, dá muito certo então até o próximo vídeo, pessoal tchau tchau tchau